Música Pessoal que acompanha a Tibaia TV, no próximo dia 27 estreia aqui um novo programa, Chefe e Chefe. Teremos entrevistas, técnicas de produção e serviço, novas tendências, criação de pratos, diagnósticos e muito mais. Eu, Chef Zóquio e o Chef Macri, direto da Fazenda Paraíso, com um jeito inovador de falar de gastronomia. Música Olá pessoal, eu sou o Chef Macri, meu nome é Luciano Macri e trago para vocês novidades. Teremos um novo programa, uma nova dimensão, um novo formato. Chefe e Chefe, trazendo muitas coisas para profissionais e para curiosos da gastronomia. Música 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 Música